Salve, salve, galera! Beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo. Galera, vamos hoje a mais um resumo da semana, onde eu trago aí os principais assuntos de mineração, mercado cripto relacionado dessa última semana. Então, dedo no like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo! Começando aí, vamos falar sobre a Coinex, é isso aí. A Coinex, que havia sido hackeada, detectou ali uma falha de segurança, muitas moedas foram desviadas e tudo mais. A Coinex voltou a reestabelecer os seus serviços, é isso aí. Várias carteiras já estão desbloqueadas, você já pode fazer sua negociação, e na medida que os dias vão passando, eles estão liberando outras carteiras, manutenções e tudo mais. Lembrando que você que tem conta na Coinex, você precisa gerar seus novos endereços. Não envie moedas, não minere moedas para os endereços antigos. A Coinex já fez publicação, já trouxe vídeos, muita gente trouxe essa informação, que a Coinex encaminhou uma mensagem dizendo que os endereços antigos serão descontinuados por questões de segurança. Então, se você quer voltar a negociar na Coinex, se você quer ver o seu saldo, a Coinex está voltando e está voltando com o saldo da galera, isso é bem legal, né? Vá na Coinex, gere suas novas carteiras e a partir daí pode fazer a utilização. Ah, não confio mais. Bem, pegue suas moedas e procure um local que você confie no lugar da Coinex, beleza? E essa semana agora gravei um vídeo, deixei no card para vocês, explicando o funcionamento do GPU Utopia e muita gente, pô, não está funcionando, galera. Como eu falei no vídeo e vou mostrar para vocês agora aqui na tela, foi um teste. Tudo o que foi feito no GPU Utopia na primeira e segunda fase foi um teste. Não havia aluguel nenhum de GPUs. Era simplesmente o próprio GPU Utopia, os próprios desenvolvedores do GPU Utopia que estavam bancando aqueles satoshis de uma carteira para desenvolvimento. Eles mesmo, no site deles, falam isso, que eles estavam mandando trabalho para todo mundo conectar a cada 15 segundos e explicam isso detalhadamente. Então, não tem como calcular a rentabilidade. Por quê? Porque agora, na terceira fase do site, que eles estão dizendo que vai vir em breve, já era para ter vindo pelo que eles tinham falado, né? Tem um atraso. Eles vão começar a vender o processamento. E aí, sim, quem conectar no site para vender a sua placa de vídeo vai estar recebendo o valor de alguém que está comprando o processamento. E aí, teremos uma noção de rentabilidade. Por quê? Porque vai ter que ter demanda para ter a venda de processamento. Então, primeira e segunda fase, aqueles seis satoshis a cada 15 segundos, 20 segundos, aquilo não era o site funcionando propriamente da forma que tem que funcionar. Era um teste de desenvolvimento. Se você conectasse, não importa, se não tivesse ninguém comprando nada no site deles, eles estavam pagando você a cada 15 segundos, a cada 20 segundos. Então, vamos aguardar aí a fase 3 e ver se essa rentabilidade vai ocorrer ou se vamos ter o mesmo problema de Clor aí, Vast aí e outros sites de aluguel de GPUs que não existe uma demanda que supre a quantidade de oferta de GPUs que tem no Marketplace. Mas vamos aguardar muita calma nessa hora e assim que tiver uma novidade eu trago para vocês. E seguimos aí com aquele teste que começamos, né? Na semana passada de NiceHash e XDAGPUL. Respondendo algumas perguntas já. Caju, por que você está minerando XDAG e não uma moeda de outro algoritmo? Bem, seria muito interessante eu minerar qualquer algoritmo e comparar com NiceHash. Mas o que eu queria mostrar para vocês era um comparativo do mesmo algoritmo. Porque outros algoritmos envolvem muito mais fatores. A NiceHash está minerando RandomX, né? Então, eu peguei da relação de RandomX o que estava pagando mais, né? Mas nesse momento existe aqui, ó, RTC, Vars, Skype, GPRX, FSC, praticamente todas as moedas Ghost Rider estão pagando mais no momento. Mas eu preferi pegar o quê? Colocar ali os 19.7 KiloRest, né? E ver a moeda que pagava mais no dia e pegar ela para manter no teste. E era a moeda XDAG. Inclusive, nesse momento, ó, 19.7 KiloRest está pagando mais XDAG do que na NiceHash na calculadora. Então, a gente segue com esse teste. Publiquei shorts todos os dias mostrando o comparativo NiceHash na frente, XDAG alcançando NiceHash na frente, né? E vamos encerrar esse teste de sete dias para a gente ter uma noção e mostrar todas as conclusões dessa questão de que paga mais, paga muito mais, paga menos, paga muito menos, de uma vez por todas para vocês. Além do que mais, já trouxemos sempre esse tipo de vídeo, né? Então, está aqui, NiceHash até agora, ó. 25.26, né? Deu uma aumentada aqui na quantidade de Satoshis. E a minha carteira de XDAG, 656.25XDAG até o momento, né? Lembrando que esse valor em reais da NiceHash e o valor em reais de XDAG são diretamente ligados à cotação da moeda. Mas vamos ver na hora que fechar os sete dias certinho como vai ficar essa questão e o que mais eu posso trazer para ajudar vocês a entender esse funcionamento, beleza? E uma novidade que eu trago para vocês aí no site Juliano Caju, muita gente vinha pedindo aqui no menu, né? Calculadora de CPU, onde você vai fazer o quê? Colocar ali o Hash Rate dos algoritmos, ele te mostrar qual moeda paga mais para o seu Hash Rate. Agora, a gente está permitindo selecionar mais de um processador. Você antes podia botar um processador e várias quantidades dele e agora você pode adicionar todos os processadores que você quer, mesclando o Intel com a AMD. Então, eu venho aqui adicionar CPU, vou pegar aqui, ó, Ryzen 9 3900. Ele já coloca o que faz aqui para mim nos algoritmos e mostra as moedas que estão pagando mais. E eu posso adicionar uma CPU, vim aqui pegar o Intel, né? Um Xeon 2686, como é que eu tenho aqui, né? E aí ele vai somar aqui nos box dos algoritmos o que faz o total de hashes e ordenar para você as moedas em relação ao que está pagando mais para o seu Hash Rate. Isso é bom? Agrupar por total de Hash Rate? É bom. Mas a mineração por CPU é interessante você olhar também por CPU. Geralmente, os Intel Xeon pagam algumas vezes em umas moedas diferentes do que os Ryzen. Então, é muito bom, às vezes, você também dar uma separada nessa mineração se você busca a rentabilidade para minerar e vender o que está pagando mais. O importante aí é mais uma atualização no site para você e essa semana tem muito mais novidade, beleza? E vamos trazer agora uma notícia que vimos no Reddit essa semana e no próprio Discord da Poo, FlexPoo. É isso aí. A FlexPoo publicou que a partir do dia 1º de novembro estará offline. É isso aí, mais uma grande Poo, uma Poo que eu particularmente gostava muito, gosto muito, né? Não gostava porque ela não acabou ainda. Gosto muito. Está encerrando. A FlexPoo que estava mantendo ali Ethereum Classic, Ironfish e Shia vai parar de funcionar a partir do dia 1º de novembro de 2023. Declaração oficial. A conta dela no Reddit postou isso, né? E também no Discord deles, a mesma publicação que já está avisando que vai encerrar suas atividades. Mais uma grande Poo, mais um grande player desse mercado de mineração que está abandonando o barco da mineração. Fiquei bem triste com essa notícia e também bem preocupado, né? Será que esses grandes players estão sabendo de mais alguma coisa que nós não sabemos? Fica aí essa pulguinha atrás da orelha. Mas fica aí o nosso lamento da FlexPoo encerrar suas atividades agora em novembro de 2023. Uma pergunta que vem constantemente ali no Discord, Telegram, até pessoas ali no Instagram que mandam mensagem para mim. Caju, está valendo a pena comprar no AliExpress? Galera, é o seguinte, a gente sabe dessas questões de tributação que ocorreram aí. A gente sabe que o governo colocou uma tributação acima de 50 dólares do imposto de importação mais ICMS, que totaliza ali 92% praticamente de acréscimo no valor, né? E abaixo de 50 dólares estão cobrando ali o ICMS. Beleza, mas tem muita gente ainda que está comprando e não está sendo tributado. Por quê? Realmente eles têm dificuldade em fazer a auditoria de todos os pacotes que vêm da China ou de outros países também. E aí o que acontece? Está funcionando ainda naquele modelo de taxa de amostragem. Alguns passam direto, outros são tributados, outros passam pela verificação e são liberados. Então a galera fica, ah, não, mas dá para comprar ainda porque não está sendo tributado. Bem, a regra que está ativa é que acima de 50 dólares é sim tributado com imposto de importação mais ICMS, que totaliza ali quase 92%, beleza? Beleza, isso é a regra. Se não está tributando, a sorte é de que não está sendo tributado, beleza? Beleza, mas digo para vocês que quando vocês forem comprar alguma coisa no AliExpress, comecem a olhar o preço do AliExpress já entendendo que ali tem um imposto. Não comecem a comprar coisas como já aconteceu pessoas ali no Discord conversando que compraram produtos no AliExpress, pagaram um preço legal ali no AliExpress e não tinham dinheiro para pagar o tributo. Cara, fui tributado num kit de placa-mãe, processador e fonte e não tenho dinheiro para pagar esse imposto e agora. Então, sugiro que, se vocês forem comprar no AliExpress, comparem com preços de produtos compatíveis aqui no Brasil e veja essa diferença. E segundo, já tenham em mente que vocês podem sim ser taxados e que esse imposto, caso seja acima de 50 dólares, vai fazer praticamente dobrar o valor. Isso é regra, está vigente e, infelizmente, no Brasil é assim. Tudo que é uma nova lei, é uma nova regra, a gente sabe que nunca começa a funcionar 100% e causa todo esse alvoroço. E vamos aí para aquele quadro onde eu mostro o que eu estou minerando, né? Estou aqui com os meus processadores minerando o XDAG, minerando o XDAG para carteira de teste e RandomX Monero naquele teste de rentabilidade entre NiceHash e XDAG Pool e nas placas de vídeo minerando Radiante com Eficiência e Zil, um dual, e com as AMDs Nimic e Zil. São as moedas que eu estou minerando no momento e continua minerando ali Radiante com Eficiência e Zil e XDAG e RandomX Monero nos processadores. E o vídeo de hoje foi esse, mais um resumo da semana que eu trago para vocês, né? Nos últimos finais de semana, estou sempre gravando o resumo de semana aqui de casa, né? Estou tentando ficar mais dentro de casa no final de semana, já que é corrido para caramba. Empresa, YouTube, live, durante a semana. No final de semana, a gente tenta ficar no aconchego aqui de casa, dar atenção para a família e não ficar tão ausente, né? Que aí a gente consegue conciliar canal com família, beleza? Seguimos aí fazendo mineração, fazendo testes, né? E aquele negócio, nem sempre o teste, para a gente que faz o teste, é rentável. Minerar uma moeda que paga mais é muito melhor do que ficar minerando uma, duas, três moedas para ver qual delas está melhor no período. Eu poderia estar rentabilizando mais com tudo em uma moeda só. Só que a gente segue trazendo esses testes para mostrar para vocês como funciona esse mercado, para que vocês entendam como os testes devem ser feitos e como podem ser feitos para trazer resultados mais assertivos para vocês. Tentar tirar um pouco do que eu acho e mostrar realmente um pouco do que é para que vocês entendam bem essa questão de rentabilidade. Por isso que a gente segue com esses testes e temos equipamentos para isso. Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente saber que o conteúdo está agradando. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, que ajudam muito o canal a continuar entregando conteúdo e tendo acesso e crescendo cada vez mais. Passando aí na tela, galera, o endereço do nosso site, www.julianocaju.com.br, o maior portal de mineração que nós temos aí para a galera BR com overclock, rentabilidade. A gente está sempre melhorando o site, sempre aprimorando com novas moedas, novos overclock e novos funcionamentos para vocês, beleza? Passando aí na tela também nosso Discord, restrito aí a membros e apoiadores do canal, galera, a gente vem trocando informações, tentando buscar alternativas para esse momento bem difícil da mineração. Então, considere aí, né, tornar-se membro do canal, utilizando aí LivePix, YouTube, tendo acesso ao nosso Discord, apoiando o canal. Se quiser apenas apoiar o canal, vocês podem também utilizar nossos links de afiliados, cupons de desconto que ajudam o canal a continuar crescendo e trazendo conteúdo sempre para vocês, beleza? Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera, e fui!